E agora sim, a dica do livro, gente, que é tão importante, não é mesmo? Pra vocês, então vamos lá. Esse livro é um best-seller, eu leio sempre, chama Os Segredos da Mente Milionária. Você conhece aqui, ó. O autor é o Tim Harvaker, tá? Em seus livros, ele ensina como substituir a mentalidade destrutiva que talvez você nem sabe que tem pelos princípios da riqueza. Ele fala assim, aprenda que para todo doador tem que haver um recebedor. E para todo recebedor tem que haver um doador. Simples, né? Você sabe receber e você sabe doar e vice-versa? Faz sentido pra você a importância do equilíbrio disso, de doar e de receber? Se faz sentido, comenta lá nas redes sociais. Entra lá no meu Insta, arroba a Ariane Fonseca Oficial ou no YouTube Ariane Fonseca também, no canal do YouTube. E aí você pode comentar, pode ver lives, pode ver esse programa completo, pode ver o exercício do Will completíssimo, se você esqueceu algum. E todas as receitas, tá bom? Quero agradecer o seu carinho, que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família. Amanhã tem mais, Temperando Papo. E nas redes sociais tem o tempo que você quiser. Tchau, tchau. E aí E aí